Falas e brushers, Joe aqui, galera, é o seguinte, o que você vai ver a seguir é apenas um trechinho de uma dica valiosa que a gente dá lá no nosso curso de modelagem 3D para animes. Então isso aqui é só pra vocês terem um gostinho do conteúdo que a gente tem lá. É um conteúdo bem completo, são mais de 50 aulas, aonde eu ensino meu workflow completo de como que eu crio um modelo para impressão 3D. Então se você gosta de modelagem 3D e se você gosta de animes, você tá no lugar certo. Para mais informações, se você quiser aprender como eu e vários outros alunos meus já estão nesse mercado e trabalhando com a sua arte, é só você clicar no link que tá aqui na descrição. Eu espero de coração que vocês gostem e vamos fazer o seguinte, já deixa seu like aqui nesse vídeo. Deixou seu like? Beleza. Se até o final desse vídeo você não gostar do conteúdo e achar que ele não foi útil pra você, pode retirar o seu like. Agora, se você gostar, considere se inscrever aqui no canal pra não tá perdendo nenhum conteúdo, beleza? Então fiquem com o vídeo, um trechinho retirado direto do nosso curso e eu espero que vocês gostem. Forte abraço. Com a cabeça que eu separei e beleza. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Como vocês podem ver, por mais que ele esteja na mesma peça, os objetos não estão colados. Eu ainda posso, ó, isolar eles, tá? A mesma coisa aqui da boca e tudo mais. E assim como o cabelo, eu quero que ela fique uma peça oca. Eu não quero que ela fique com esses resíduos aqui dentro, ó. Se eu passar, por exemplo, aqui essa máscara verde e inverter, olha só. Tá cheio de resíduos, né? Eu tenho a esfera aqui do que seriam os olhos, eu tenho aqui todo o volume da boca, dos dentes aqui pra dentro também. E eu não quero isso, eu quero que essa peça fique completamente oca, que isso vai ajudar na hora da gente imprimir. E como que a gente vai fazer isso? Vou ensinar outra ferramenta pra vocês. Na última aula eu ensinei aqui o boolean, né? O live boolean com o make boolean mesh, né? Onde a gente faz uma subtração de uma peça na outra. Ele vai me fazer um cálculo ali, onde ele vai me gerar uma outra peça. E essa peça que ele gera nova, ele já gera com a subtração e, consequentemente, a peça já vem oca, né? Eu vou ensinar uma outra ferramentinha pra vocês, aonde eu também consigo deixar minha peça oca, porém, sem usar o live boolean. Sem eu fazer todo esse cálculo de subtração de uma peça na outra. E ela é uma ferramenta bem simplesinha, galera, que ela fica aqui, ó. Você apertando o W, a gente abre aqui o nosso guismo de transformação. Aqui, ó, o Q volta pra modelagem. E o W, a gente abre aqui o nosso guismo de transformação, né? Que é rotação, escalonar e assim por diante. E a gente vai aqui nessa engrenagem, ó, nessa primeira opção. Vocês podem ver que ele abre aqui, ó, um quadro com algumas outras, beleza? Tem aqui o bendy arc, bendy curve, que é algumas que eu uso também. Mas o que a gente vai usar aqui agora é essa opção aqui chamada Remesh by Union. Levando ao pé da letra, como eu venho falando desde o começo do curso também, né? As opções do ZBrush, a própria tradução delas já costuma dizer o que elas fazem, né? Ela é muito direta ao ponto. Então, aqui, ó, Remesh by Union. Ou seja, ele vai dar um remesh, né? Ele vai unir as minhas malhas a partir da união. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele vai fazer um remesh da minha malha a partir dos meus poligrupos. A partir das minhas peças que estão unidas. Então, como vocês podem ver aqui, eu tenho algumas peças coladas, né? O dente tá colado na cabeça, que tá colado com o olho, que tá colado com a sobrancelha. Mas não necessariamente elas estão uma peça só, né? Então, por isso que eu ainda posso separar elas, se eu quiser, através dos poligrupos, né? E o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai fazer com que ele una, com que ele meio que dê um ZRemasher, digamos assim, né? Nesses poligrupos. Então, é só eu dar um clique aqui. Remesh by Union. Esperar o programa calcular. Ele vai aparecer uma barra amarela aqui em cima, ó. Union Remesh em progresso. E Deformer Time, ó. Ele levou 9 segundos pra terminar esse meu cálculo. Beleza? Ele vai ficar um quadriculado aqui em volta, ó. A gente pode voltar aqui, apertar na engrenagem e Gizmo 3D. Beleza. Se eu apertar o Shift F pra abrir aqui o meu wireframe, vocês vão perceber que ele ainda tá os poligrupos. Olha só. Ainda tá o poligrupo do olho, em verde e tudo mais. Só que olha o que acontece se eu for isolar eles. Olha só. Tá vendo que tá só uma casca aqui, né? Uma geometria sem espessura. Ou seja, toda aquela esfera que tava por dentro, lembra quando eu tava isolando ela, não tava isolando só a esfera dos olhos? Olha o que tá acontecendo agora. Eu tô isolando. E essa esfera dos olhos desapareceu. Ele deixou pra mim só o que tá visível. E o mesmo vale aqui dos dentes. Quer ver, ó? Olha lá. Beleza? Ele até deixou aqui um negocinho aqui dentro que a gente já vai tirar, ó. Ou seja, se eu passar agora essa máscara verde pra eu conseguir enxergar dentro da minha cabeça, olha como que ela vai tá, ó. Olha como que ela ficou completamente oca. Tá vendo aqui, ó? Todo o relevo da sobrancelha, o relevo dos olhos, o relevo aqui do nariz também, ó. Então, olha só como ela ficou completamente oca. Ela ficou como se fosse uma máscara. Imagina que você tá pegando uma máscara assim e colocando. É basicamente isso, ó. Ela vai fazer o formato ali do rosto, ó. Tá vendo, ó? Se eu inverter aqui também, ó. A gente tem aqui as orelhas, ó. O volume por dentro aqui das orelhas. Beleza? Inclusive, ó. Inclusive, ó. Agora sim. Se eu apertar, por exemplo, um Auto Groups pra transformar tudo que estiver colado em um poligrupo só, olha o que vai acontecer. Ele vai transformar automaticamente tudo no mesmo poligrupo. Beleza? E isso vai me dar, isso vai me mostrar também se tem algum resíduo por dentro. Se tem alguma peça voando, alguma peça ali. Provavelmente tem. Achar que na boca ele deu um negocinho aqui, ó. Então, Ctrl Shift, clique. Olha lá, ó. Ele tem só um resíduo aqui dentro, ó. Que é essa peça aqui, que é alguma coisa na região da boca ali. Beleza? Então, como eu não quero ter resíduo por dentro, como eu não quero peça voando ali dentro, né? Eu quero que a peça fique 100% à prova d'água. Agora é só a gente inverter isso, ó. Segurando o Ctrl Shift, a gente passa uma máscara fora aqui pra inverter. Opa! Pronto, ó. Inverteu. E agora eu posso dar um Del Hidden, que é pra eu excluir essa pecinha que eu inverti ali dentro. Esse resíduo que estava voando ali, ó. Del Hidden. Beleza. Agora sim. Se eu olhar aqui por dentro, ó. Eu tenho uma peça completamente oca. Eu tenho uma peça muito boa.